E aí, pai Não, só ele aqui Não, não é só Gil, pai Ele pegou Pegou, pegou Tem que bater, tem que bater Bora, Rafa Saiu, já era Vira ele de costa, caralho Assim você não vai dar batalhão Rafa tá na vantagem Você tá na vantagem, Rafa Vai perder mesmo Caralho, pai, vai perder De braço, de braço De braço É, moleque É, moleque É, caralho Não vai não, vai não Caralho, chave de braço ali foi Fala galera aqui do canal Mansão Cortes Maromba Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora Só as melhores partes Sim, a gente traz aqui os melhores cortes E solta aqui pra vocês Então é o seguinte Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E esquece, filho Daqui a pouco tem mais vídeo E se inscreve aqui no canal 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 E se inscreve aqui no canal